Música Fazer um diário? Não, tá só comendo o telefone É? Vai dar algum tempo Já não consegue comer mesmo? Quatro Mas tão cedo, mamãe Não, combinou é combinou Você vai acordar amanhã cedinho? Vou Você não vai ficar caminhando Ah, eu tô com sono, eu quero dormir Não E você, Fernando? Eu não Pronto, vocês vão amanhã? Pronto Pro Chile Pronto, pronto e de onde? Chile É longe ou perto? Longe Longe ou pertinho Longe Quantos dias de viagem? Cinco Cinco? É Putz, grila Olha aqui, ó Você também vai passear? Vou Você já tá com a roupa de ski preparados? Já É? É? Tchau Já quero Ih, Cristiano Acho que ela não vai querer ir Não vai querer ficar Ai, dá um monte então Ih, então essa daqui não vai ter jeito, viu? Gordou, filha? Nove mil seiscentos e trinta, né Tchê, tchê Tchê, tchê Me usar deushi Ch vaguí Boa השini Olha Olha Renata, bonito? Hã? Bonito Música 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 Preparada, dona Fernandoc? Música Música O seu ursinho dormiu bem hoje, Fernanda? Música 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 Nós estamos na cidade de Los Andes. Vestidos, peixes, casinos, sem que as vezes usam palavras repetidas, só são as palavras que nunca são de. De Vitória a Chacabu. É uma batalha de libertação. De aqui. Vai, você vai abrir. De água, de água. É uma câmera indigreta? Não, não. Ah! Aqui em Chile há um programa que, de repente, viram a gente e a passam na televisão e não sabem como é. Ah! E o André mesmo. Dá um dia, Fernando. Vamos encontrar. E aí está. Um minutinho. Não vai poder seguir aqui a gente. Caminha de portígio, uns 15 quilômetros. Música Você vê? Faz a mão assim. Faz a mão assim. Vai, vai, ele. Eu não estou de lado. Põe a louva. Vai, ele está. Está demorando um pouco para conseguir. E este faz o sol ver esse barulho na praia. Música O caminho está bastante diferente. Música 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 Bom dia! Bom dia! Como está hoje? Muito bem, graças a Deus! Con permissão, bom dia! Como está hoje? A comida está sendo preparada. O que vamos ter na noite? Ainda não se sabe. Pollo talvez? Sim, pode ser pollo. Sopa? Sim. Não consigo. Aqui é uma cidade chamada Saladijos, que é onde os fundos estão entrando. Eu vou nas cadenas? Não sei. Não. Estamos a nove quilômetros da luna. Isso não é? Que isso? Que luz, pai? Estou saindo aqui. Ai, creio. Corta, corta, corta. Ali! A rua dasconas. A rua das armas do Paziroago. Choveu muito. O caminho está interrupido, para Tommy 팀. Sabe aquele mineiro que estava tendo um papo no Luna? Ele me disse que a mina ali de Saladígio vai chegar nela. Você anda 28 quilômetros e tem mais ou menos 40 quilômetros abaixo da terra. Ele falou que tem uma outra mina mais pra cima, que é perto de Santiago e que está juntando as galerias, entendeu? Embaixo da terra. A Fernanda vai completar o zoológico dela, né Fernanda? Quem está com febre? E parece que acabou o filme, nunca chegará. A cidade de São Felipe. O que é o gorila? Fácil! Por que não tira daí? Música Esta é a cidade gandina, e a mina de pobres. Vai procurando a placa do zoológico. Vai procurando a placa do zoológico. Música 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 Que chocante, hein? Olha pra câmera, não vou ter visão. Se não, sai do foco aqui, balança assim e sai fora. Onde você quer comer? Pogestop. O que você quer comer? 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 O que você quer comer comer? O que você quer comer? O que você quer comer? Estamos no céu! Faz uma meia hora que estamos nesse andar ribeiro Olha ele lá Deixa longe, está deixando longe O que é? A gente continuar da cadeira ou a gente pegar o outro? Deixando o que eu vou voltar A gente está aqui O que é que é que é? Eu não tenho nada que sentir. A gente está aqui perto de você. Não tem nada que sentir. A gente não tem nada que sentir. A gente não tem nada que sentir. Olá. Olá. E agora? Só cabe um carro. E agora? Só cabe um carro. Como o caminho por onde viemos estava fechado, tivemos que voltar por Puerto Montt, descendo aproximadamente mil quilômetros para o sul e depois subindo mil quilômetros para o norte, em pequeno desvio. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti